E por falarmos do nosso grande prémio, achamos interessante mostrar-lhe como um piloto de Fórmula 1 efetua uma volta à pista de Estoril, onde trava, onde anda mais rápido, sei lá, onde passa de caixa de velocidades. O nosso convidado foi o jovem Cristian Fittipaldi, que não conduziu naturalmente o seu habitual Minardi, uma vez que a regulamentação internacional não permite, mas sim o Opel Astra do Niamorim. Aqui a gente está na reta de largada, com certeza já em sexta marcha, e você tenta frear mais tarde com o carro da frente, mais ou menos aqui, nos 50 metros. Essa curva é feita em quinta marcha, desculpe, muito rápido, muito difícil. Aqui você continua tudo em quinta. Aqui, provavelmente, se o carro estiver bom, deve ser uma curva feita com o pé ao fundo. E aqui a gente tem uma freada difícil, feito em terceira marcha. Você pode entrar ou por dentro ou por fora. O importante é você fechar aqui na saída dela. Quarta marcha, volta para a terceira. Provavelmente, também segunda, depende da sua relação de câmbio. Terceira, quarta, quinta, sexta. Aqui você faz flat essa curva, sem problema nenhum, com o Fórmula 1, praticamente uma linha reta. Deve frear mais ou menos por aqui. Deve ser terceira marcha, logo no começo. A partir da metade da curva, vai soltando o carro. Aqui, provavelmente, na saída quarta. Segura em quinta marcha. Aqui a gente vai frear mais ou menos nos 50 metros de novo. E daí acelera aqui na saída. É muito importante essa curva, porque agora todo trecho a gente está subindo. Então, se você sair devagar, você vai fazer um trecho lento. Agora, essa segunda curva é muito importante, porque você tem que fazer ela bem. Se você sair largo, você erra para a entrada dessa esquerda. Aqui, provavelmente, a gente deve estar em terceira marcha. Aqui, quarta. E anda, anda, anda. Aqui é simplesmente impossível fisicamente. É muito, muito difícil. Aqui, provavelmente, quinta. E daí a gente já entrou na reta da largada de novo. E aí E aí E aí Obrigado.